Não me deixe, não me deixe, não me deixe Aqui assim, sozinha, sem ter nem porquê Sem ter pra quê, nem ter pra quem sorrir Mesmo se eu pedir, se eu implorar, se eu insistir Não deixe, não me deixe, não me deixe Nós que somos, nós que fomos Só nós dois, somente, desde sempre Desde antes de nós dois Nesse mundo tão pequeno Nesse mundo tão gigante Tua vida é minha vida Vem agora, deixe-te depois Não me deixe, fica triste Não me deixe, eu não consigo Nunca me abandone, fique aqui comigo Não me deixe, não Nesse mundo tão urgente Nesse mundo tão distante Nossas vidas refletidas Nesse rio que vai do céu pro chão Porque o tempo é um traço imenso Eu penso que viver contigo é tudo o que eu desejo E mais preciso Então por isso é que eu repito Não me deixe, não Não me deixe, não Nesse mundo tão urgente Nesse mundo tão distante Nossas vidas refletidas Nesse rio que vai do céu pro chão Porque o tempo é um traço imenso Eu penso que viver contigo É tudo o que eu desejo e mais preciso Então por isso é que eu repito Não me deixe não Não me deixe não Não me deixe não